Hello, class! How are you today? I'm fine, and you? Como vocês estão? Good afternoon, Jardim 2! Boa tarde! Eu estou bem, espero que vocês estejam todos bem. Let's start in your class? Yes, teacher! Today I use the student's book, ok? And you open your book on page 24. Look, in this page, this is Project Talk. I have the gus. Eu tenho aqui o gus. Look, the gus have a picture. Ele tem um desenho aqui, não é? Em uma folha. Temos uma pergunta. What do you like to do? What do you like to do? O que você gosta de fazer? I like to play Luke. Grandpa and me. Então, ela gosta de brincar com o vovô e com ela, né? Ela e o vovô. I like to play with my grandma. Gosto de brincar com o meu avô, ok? In this page, I have these activities. Play, swim and read. Look. This is a play. Do you like a play? This is a read-a-book. Read-a-book. Ok. And swim. Swim. Do you like a swim? Ok. Vamos fazer... Vamos colar, então, os stickers. Está vendo que estão bem clarinhas as imagens? Nós vamos pegar os stickers que estão lá no envelope no final do book. É a segunda folhinha, ok? Olha lá. Vou colar a minha com vocês. I have... Play, swim and read. Vamos colar aqui. Play. Vou colar o meu e vocês colem o de vocês, aí, tá bom? Play. Swim. Swim. And read a book. Look. This is mine. Eu já colei o meu. Ok? Colem o de vocês. Vou colocar um áudio. Na verdade, são dois, tá? Nós vamos ouvir essas palavrinhas e depois um diálogo. Enquanto vocês estão fazendo, a gente ouve. Listen. Oh, I'm so sorry. Just a moment, please. Estou colocando aqui. Ele travou um pouquinho, mas já vai abrir. Unit 3. Ok. At home. Lesson 3. Page 24. Listen and say. Play. Play. Swim. Swim. Read. Read. Track 1.9. Ok, repetiram? Vamos lá? Repeat with me. Play. 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 Swim. Read. Ok. E agora, vamos ouvir o diálogo? Just a moment, please. A teacher está procurando aqui o arquivo. Ok. Vamos lá. A teacher está procurando aqui. Unit 3. At home. Lesson 3. Page 24. Listen. Place the stickers. What do you like to do? I like to play with my grandpa. Ok. Então, fez a... What do you like to do? I like to swim with my brother. What do you like to do? I like to read with my mom. Ok, class. Então, ele falou aqui para nós as imagens que nós temos aqui nos stickers. I play with my grandma. I swim with my brother. I read with my mom. Então, eu gosto de brincar com o meu avô. Gosto de nadar com o meu irmão. E gosto de ler com a minha mãe. Certo? E agora? A teacher vai passar um outro áudio. Peguem o lápis de vocês. Get your pencil. Ou... It's my pencil. Ah, it's my pencil. Nós vamos ouvir um listen. E nós vamos circular qual destas três imagens esse listen vai falar. Ok? Play, swing or read. Vamos lá? Eu vou deixar vocês fazerem primeiro. E depois eu vou fazer o meu para ver se está certo. Confere com o de vocês. Tá bom? Então, deixa eu localizar aqui o áudio. Just a moment, please. Ok. I can see. Ok. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Get your pencil. Por que não está indo? Just a moment. O áudio não quer executar. Vamos ver. Então, a teacher vai falar. Tá bom? Deixa que a teacher fala, então, para vocês. Ó. Pay attention. Vocês vão circular a ação que eu vou dizer. Ok? Swim. Vou falar mais uma vez. Swim. One more. Swim. Qual eu disse? Play, swim or read? If you say cycle, swim, it's correct. Ok? Então, circulem aqui o sticker da palavrinha swim. Swim. Certo? Vamos fazer uma atividade como a do Gus. What do you like to do? O que você gosta de fazer? O Gus desenhou o que ele gosta de fazer. Read a book. E aqui, a girl, também. I like to play with my grandma. Certo? Então, vocês vão pegar uma folha de papel e vão desenhar What do you like to do? O que vocês gostam de fazer. Yes! What do you like to do? Vocês vão desenhar como o Gus fez. Desenhe vocês fazendo atividade. Play, swim, read. Ok? Class today is only. And say goodbye. My goodbye class. And see you next class. Bye bye! 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 Bye bye!